Três coisas que você nunca deve fazer com seu dinheiro. Se você for economista, ou se você enviar esse vídeo para algum economista, pode ser que a pessoa vai falar assim, cara, não faz sentido, não segue o que esse cara está falando, pode ser, pode ser. Porque realmente o que eu vou falar aqui vai de encontro a que muitas vezes, se você estuda educação financeira, dependendo do canal que você estuda, vai ser um pouco diferente, vai sim ser um pouco diferente. Mas como aqui a gente conversa sobre mentalidade, vai por mim, que o que eu vou conversar aqui com você vai fazer sentido. Fica aqui até o final e assim, lógico, pode ser que não faça, você não concorde, mas se você acredita no que a gente conversa aqui sobre a importância da mentalidade com relação às questões financeiras, você vai entender a importância aqui desse vídeo e é possível que você deixe de fazer algumas coisas que muitas pessoas que são especialistas em gestão financeira, aconselho você a fazer. Qual que é a primeira coisa? E aí, logo de cara aqui vai uma primeira que boa parte das pessoas podem discordar. Essa primeira coisa não é nem o que você não deve fazer com o seu dinheiro. A primeira coisa aqui é o que você não deve fazer com você em relação ao seu dinheiro. O que você não deve fazer com você em relação ao seu dinheiro. E a primeira coisa é você não se colocar em último lugar com relação ao seu dinheiro. Esse é o primeiro erro. Isso é uma coisa que você nunca deve fazer. Se colocar em último lugar com relação ao seu dinheiro. O que isso quer dizer? Como que normalmente a gente faz, a maioria das pessoas faz com relação ao dinheiro que recebe? Eu acredito que praticamente todo mundo seja assim. Então vamos supor que você receba, um exemplo hipotético, vamos supor que você receba todo dia primeiro e você recebe ali todo o seu valor, o seu salário ou enfim, o valor da sua empresa, a empresa que você tem, todo dia primeiro. Vamos supor isso. Qual que é a atitude da maioria? Eu recebo aqui esse valor X, eu pago tudo o que for possível. Muitas vezes nem é possível pagar tudo, tem que deixar para o outro mês e tal. Mas eu pago tudo o que for possível e se por algum milagre, se por algum motivo, alguma, sei lá, se eu deixar de pagar alguma coisa, se eu achar algum dinheiro na rua, chegar no final do mês, eu vou fazer alguma coisa para mim. Eu vou tomar um sorvete ou eu vou comprar uma roupa nova, alguma coisa assim. Isso é o que a maioria das pessoas fazem. E assim, faz sentido, muitas das coisas que eu vou falar aqui para você, são coisas que eu te falo para não fazer, mas são coisas que fazem sentido. Por exemplo, a pessoa que estuda de educação financeira vai falar, cara, reduz seu gasto ao máximo. Inclusive a gente vai conversar sobre isso no próximo tópico aqui. Mas quando você faz isso, aí entra a questão aqui da mentalidade que a gente conversa, especialmente a questão de merecimento. Isso é muito forte. Um dos exercícios, que é um exercício de merecimento, é você, e falar isso assim, às vezes até incomoda, mas é você se colocar em primeiro lugar. Ouvindo isso, ou se você falar isso para você, vê se isso te incomoda. Você se colocar em primeiro lugar. É porque a gente aprende que você não deve fazer isso em hipótese alguma. Mas com relação às finanças, você precisa se colocar em primeiro lugar. Ou seja, em vez de eu vou pagar tudo primeiro e o que sobrar eu faço, é lógico que você não vai ser, desculpa a palavra, mas idiota ao ponto de falar assim, ah, eu quero trocar de carro e não estou nem aí para o que eu estou devendo, eu vou me colocar em primeiro lugar e eu vou comprar e que se lasca o resto. É óbvio que não. É óbvio que não é isso. Mas qual que deve ser a sua atitude nesse sentido? Quando você receber um dinheiro, seja do seu salário, enfim, você já retirar esse dinheiro para fazer algo para você. Uma parte, uma pequena parte. Normalmente, os livros que falam sobre isso falam de 5%. Então, por exemplo, se você recebe R$2.000, você retirar desse valor, a primeira coisa que você vai fazer, pegou R$2.000, tira lá R$100 e, cara, eu vou pegar esses R$100 e vou fazer isso aqui que eu quero muito fazer. E o restante você vai pagar. É o que você precisa pagar. Assim, como eu estou dizendo, é uma coisa que se for analisar na ótica da gestão financeira, dos números ali, pode ser uma coisa que não faz sentido, mas vai por mim. É preciso um tanto de fé para fazer isso que eu estou te falando, porque para muitos, como eu estou dizendo, muitas vezes o valor que você recebe nem dá para pagar todas as contas que dirá ficar para você. Mas quando você faz isso, você está se colocando em último lugar e existe por trás disso aí uma questão de não merecimento. Então, comece a fazer isso. Retire aí 5%, mas aí você vê realmente o que for possível para você. Mas pague-se primeiro. Basicamente é isso. Pague-se primeiro. É um exercício de merecimento e é um exercício de eu tenho, eu posso. E quando você sente que tem e que pode, as coisas realmente acontecem. Mas é preciso dizer isso aqui. Não seja louco ou louca para pegar isso aqui ao pé da letra e sair comprando. Ah, eu mereço isso aqui, já que eu vou fazer um exercício de merecimento, eu vou... E você fazer coisas exuberantes aí, óbvio, vai com calma. Aplique isso daqui, mas vai com calma. Então, essa é a primeira coisa. Não se colocar em último lugar. A segunda coisa é a seguinte. Ela tem relação com essa primeira. E é... Não tenha o foco em economizar, mas sim em ganhar. Não tenha o foco em economizar, mas sim em ganhar. E aí, a mesma coisa. É preciso você ter sabedoria para aplicar isso aqui que eu vou falar para você. O que eu quero dizer com isso? Ah, Fabrício, quer dizer então que eu não devo economizar, que eu devo gastar o máximo que eu puder? Não é isso. É óbvio que não é isso. Se você... Ah, se você hoje, por exemplo, ganha 3 mil reais e você gasta com uma pessoa de 5 mil, você vai quebrar, você vai viver cheio de dívidas. É óbvio. É óbvio. Quando eu falo a questão de foco, foco, o que é isso? E aí, vem da questão que eu falei aqui, de alguns educadores financeiros falarem isso. E, óbvio, respeito a opinião de todo mundo, mas eu particularmente aplico algo diferente. Que muitas pessoas vão ali no economizar o máximo, sabe? Economiza no café, economiza nisso, economiza naquilo, corta esse gasto aqui, corta... Ou seja, a energia, toda a energia está em gastar menos. Toda a energia está em gastar menos. Qual que é o meu conselho para você? Pegue essa mesma energia e concentre essa energia em ganhar mais. Entende? E aí, olha só, vai por mim, vai por mim. Se você pegar essa energia que você tem em fazer cálculos, em pegar listinha e calcular centavos, se você pegar essa energia e empenhar essa energia em ganhar mais, vai por mim que você vai conseguir. Então, realmente tenha o foco em... Cara, eu quero ter exemplo, eu quero ter uma renda aqui de 10 mil reais. Eu quero, vamos dizer assim, entre aspas, entre aspas, gastar 10 mil por mês, né? Lógico, você vai tirar um valor para você investir e tal, 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 mas vamos... Poxa, eu quero isso. Nossa, não, mas eu tenho que economizar, eu tenho que economizar, eu tenho que economizar. Economize no que é preciso economizar, mas como foco, ou seja, como prioridade, tenho como prioridade ganhar 10 mil e não fazer todo um esforço merabulante para viver com 5. Basicamente é isso, tá? Eu espero que você tenha entendido, né? Às vezes, com as palavras, infelizmente, muitas vezes não dá para a gente expressar exatamente o que a gente quer dizer, mas eu espero que você tenha entendido, né? Não é que você não deva economizar, mas sim em questão de foco, de prioridade. Priorize ganhar mais e não ficar louco ali como você pode cortar o café ou algum gasto mínimo ali, né? De conforto, que você queira ter, alguma coisa assim desse tipo, tá? Então, segunda coisa que você não deve fazer com o seu dinheiro, focar demais em economizar. Segunda coisa. E a terceira coisa que você não deve fazer é tratar o seu dinheiro como um objeto estranho, né? Tratar como um objeto estranho. Então, por exemplo, na sua casa, no seu escritório, tem objetos aí, né? Que você está acostumado com ele. Mas se aparecer uma coisa aí que, por exemplo, no meio do seu escritório, por exemplo, aparece uma enxada, né? Você vai olhar assim e vai falar, que isso? O que essa enxada está fazendo aqui? É um objeto estranho, não tem nada a ver estar ali. E para algumas pessoas, o dinheiro é isso, né? Ela pega o dinheiro e já passa o dinheiro para frente e não... Enfim, o dinheiro é um objeto estranho, não tem contato, né? E aí, a minha recomendação, como eu sempre digo aqui, ande com o dinheiro. Por mais que também, né? Poxa, mas é perigoso, mas é isso, mas é aquilo, quero... Inclusive, tem um vídeo onde eu falo isso, tá? Tem um vídeo, vou deixar ele aqui embaixo, né? Sobre a importância de andar com o dinheiro na carteira. Então, é isso. Tenha contato. Tenha contato com o dinheiro, tá? Mesmo tem as questões digitais hoje, tal, 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 mas assim, notas, tá? Notas. Eu recomendo isso fortemente. E não só isso, mas também ande com ele de forma organizada, tá? E eu vou te mostrar aqui como que eu ando hoje com a minha carteira, né? E isso aqui não é só para gravar o vídeo, mas é como eu ando mesmo assim. Então, ela está organizada aqui. E sobre isso, tem uma história que eu acho muito engraçada, assim. Eu e minha esposa, a gente estava lembrando desses dias e ela... Rindo bastante, me zoando e tal. Quando a gente começou a namorar, né? Enfim, ganhava um salário mínimo. E ela já estava a alguns níveis ali acima de mim, profissionalmente. E a gente foi em um local aqui com um casal na época e a gente dividiu a conta, né? E ficou para cada casal 50 reais, né? Isso há 8 anos atrás, né? Mais ou menos. 8, 9 anos atrás. E assim, para mim 50 reais... Nossa, era... Eu não costumava isso, né? Eu costumava sair com meus amigos e gastar 10 reais. E aí ela fala, né? Como que eu fui para pagar a conta? Ela falou assim, parecia que era um... Entre lá, parecia que era um mendigo tirando o dinheiro. Porque o dinheiro todo embolado, sabe? Eu tirava o dinheiro do bolso, assim. O dinheiro todo embolado. Ia colocando assim, ia desembolando ele. Dando nota por nota para a pessoa. Enfim, uma situação bem constrangedora, né? Vamos falar assim. E existe uma questão por trás disso, né? Quando você anda... Quando você trata o dinheiro assim, né? Quando você embola. Quando você... Sei lá, anda com ele de forma desorganizada. Existe uma questão por trás aí, tá? Existe uma questão por trás. Aquilo que você aprecia, você cuida. Tá? Basicamente é isso. Então, se você tem um carro, por exemplo, né? Eu acredito que você goste de andar com o seu carro mais limpo possível. Na sua casa, você queira estar com a sua casa mais limpa, mais organizada possível, né? Quando o seu dinheiro anda desorganizado, anda dentro da bolsa, jogado, uma nota para cá, outra para lá. É um sinal ali de que isso não é tão importante para você, tá? Basicamente isso. Bom, então essas são as três coisas que você não deve fazer. Não se colocar em último lugar na questão financeira. Segunda coisa. Não focar excessivamente em economizar, mas sim focar em ganhar mais. E terceiro, não ter o dinheiro como objeto estranho para você, tá? E antes de finalizar esse vídeo aqui, uma coisa. Num vídeo de segunda-feira, eu falei de um empreendimento que eu adquiri. É uma franquia de uma empresa, uma empresa digital, né? Um formato, assim, bem interessante. E nessa empresa, né? Eu vou ter a possibilidade de ter pessoas trabalhando junto comigo, né? Empreendendo junto comigo nessa empresa, nessa franquia, né? E nesse vídeo de segunda-feira, eu falei que daria mais detalhes, né? Então, na próxima semana, eu vou gravar um vídeo explicando mais detalhes para quem tiver interesse, obviamente, né? Se você não tiver interesse nisso, não tem problema. Mas para quem tiver interesse, eu vou gravar esse vídeo. Mas se você assistiu esse vídeo e você tem interesse nisso, né? Não dá para explicar aqui agora, assim, porque é um modelo de negócio diferente, assim, né? Do que a maioria das pessoas estão acostumadas. Mas, enfim, é um negócio que você vai ter contato direto comigo, né? E se você está aqui, eu espero que você confie em mim, que você acredite que eu, com certeza, não entraria em nenhuma furada, né? Como existem inúmeras, inúmeras por aí. Então, se você quiser saber mais sobre isso, espero segunda-feira. Mas se você quiser ter prioridade, se você já quiser saber isso antes de todo mundo, eu vou deixar aqui embaixo um link para um grupo de WhatsApp, onde lá eu vou dar todos os detalhes de como esse negócio vai funcionar e como você vai poder trabalhar diretamente junto comigo, tá? Então, tem aqui o link aqui embaixo para você entrar nesse grupo e saber mais detalhes, se for do seu interesse. Certo? Fez sentido? Aqui é a nossa conversa. Deixe aqui um comentário, dá um like. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.